Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje para fazer a análise da NTC One, a Natura & Company. A empresa opera com cosméticos, produtos de higiene e beleza em geral. Acho que todo mundo conhece, eles agora compraram a operação da Avon. Então fica a Natura, Avon, The Body Shop e a Isoop. Então uma operação grande. Grande parte do modelo funciona com vendedoras independentes. Eu acho isso super interessante. A gente tem outras marcas começando a fazer esse movimento na direção de dar mais independência para os vendedores. Esse daqui já é um modelo antigo, já é conhecido. Na tela a gente tem a proporção por marca da contribuição para a receita líquida no segundo trimestre de 2020. A empresa respondeu ok dentro do possível com as consequências do Covid. Grande parte pelo aumento das vendas online e social selling. Que é justamente aquela questão da independência dos vendedores. Que a gente pode ver aí na tela alguns dados para quem quiser pausar. Ainda assim operacionalmente afetada pelo choque exógeno negativo de curto prazo. A receita líquida tem uma queda de 12,7% year on year. Isso em reais. A abertura da evolução por loja está ali no cantinho. Para quem tiver curiosidade, para ver como cada marca reagiu. A gente vê que The Body Shop e Aesop reagem melhor do que as outras operações. A evolução do EBITDA ajustado. E vale lembrar aí que os ajustes não me incomodam para a gente chegar no EBITDA comparável recorrente. Tem uma queda agressiva de 42,18%. A margem tem uma redução de 450 basis points ou 4,5%, 4,5 pontos percentuais. Atingindo ali 8,8%. Então uma queda considerável. Ainda assim com alguma capacidade de geração forte de caixa operacional. E acaba refletindo isso negativamente no resultado líquido. Que vira um prejuízo de 388,5 milhões considerando os efeitos da Avon. Ou 213,8 milhões se a gente quiser pensar só na parte recorrente. Eu prefiro nessa parte aqui pegar um efeito cheio de 388,5 milhões. De qualquer forma, não é o melhor resultado do mundo. Mas a empresa mostra ali uma resiliência relativa tendo em vista o momento que a gente está vivendo. As medidas para melhoria da estrutura de capital são muito bem-vindas. Bem focadas no longo prazo. A gente vê o reforço de caixa com aumento de capital privado. Aumento privado de capital de 2 bilhões de reais. E coloca ela em uma posição confortável de caixa. Quando comparado com o cronograma de vencimento dos compromissos financeiros. Além disso, traz alavancagem para níveis bem mais tranquilos. Ali na faixa de 2,04. Numa descendente mesmo com o processo todo de compra da Avon. Que é muito positivo. Essa capacidade que eles tiveram de reduzir a alavancagem de forma bem rápida. Deixando ela ainda com espaço para expansão. Sinergia com as operações da Avon. E ainda assim um crescimento orgânico considerável. Dado que a empresa tem feito um movimento bem positivo. Em todas as operações. Especialmente de crescimento. Eu gosto da parceria que eles tiveram com as vendedoras e consultoras. No sentido de expandir. Estender os termos de pagamento. Justamente conseguindo preservar aquele ecossistema. E a relação positiva. Entre Natura, a empresa. E o time de vendedoras independente. Aí a gente tem na tela abertura por operação. Desculpa. A gente tem na apresentação do RI. A abertura por operação e por região geográfica. Acho que não tem necessidade de entrar na minúcia. Mas para quem quiser estar lá na operação abertura. América Latina da ESOP. América Latina da The Body Shop. Por aí vai. Eu não vejo necessidade disso daqui. Porque a minha questão na verdade é com o potencial positivo que ainda tem o preço do ativo. A gente vê ali que o resultado ainda está afetado claramente por efeitos do Covid. Desse momento que a gente está vivendo. A dificuldade de lidar ali. Aumentando, ampliando venda. Aumento de custo. Com proteção. E por aí. Vai para os efeitos gerais que a gente tem no Covid. O preço do ativo já está em níveis. Acima das máximas pré-pandemia. Como a gente pode ver pelo gráfico. E no mesmo gráfico a gente consegue ver que é visível que já tinha pelo menos uma precificação parcial considerável do M&A da compra da Avon. Que foi feita ali próximo da metade de 2019. Então assim eu vejo espaço para a evolução do preço. Mas é um espaço para a evolução muito paulatina. E no momento atual eu vejo outras operações. Outras empresas. Outros ativos. Com um potencial de crescimento consideravelmente maior. Consideravelmente mais agressivo. Do que esse ativo da Natura. Então no momento eu não tenho interesse no ativo. Mas eu não vejo a operação, a empresa como problemática. Eu só vejo outros ativos como mais interessantes. E aí a gente entra naquela mesma questão de sempre. De custo de oportunidade. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram. Arroba investir com sim. Só entra lá. Falar comigo. Não vejo nenhum problema de responder. Sempre respondo direct message. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise.